Salve, salve, galera! Mais um dia aí de trabalho, começando o dia hoje, que hora, gente? Duas e três da tarde. Ontem eu fui até as duas da manhã. Então eu vou mostrar pra vocês hoje como que é o dia de hoje, né? Já vou falar logo no começo, né? Pra não vir com o famoso mimimi. Os vídeos são somente formativos mostrando o meu dia a dia aqui em Portugal. Não tô incentivando, já falei nos outros vídeos, nesse aqui eu vou deixar claro também. Incentivando ninguém a entrar no aplicativo ou não. Ou a aplicação que chama aqui, ou emigrar ou não. Vale você juntar a informação e decidir o que for melhor pra vocês. Assim que eu falava nos outros vídeos lá de entrega e esse que a gente vai começar também. O valor que eu já tô começando em dia, porque eu virei a madrugada e o aplicativo ele vira também. Teve um bônus aí que a gente aproveitou pra pegar na Bolt, né, gente? E aquela coisinha, né? O bônus é um bônus enganatório, mas acaba ajudando a gente. Vou mostrar aqui lá o metragem também, vou ver se eu tiro uma fotinha. Já tô deixando o cliente ali já esperando pra poder começar a falar com vocês e pra vocês já deixar aquele like maroto, né? Informação aí 100% gratuita pra vocês. Outra coisa também, vou conversar com vocês, vou mostrar o dia a dia, vou falar algumas outras coisas aqui também. Que geralmente eu não falo aí coisas que são um pouco diferentes, né? Mostrar na dinâmica como é trabalhar com o carro é um pouco diferente. Pouco não, né? Bastante diferente de moto e vou mostrar como que é trabalhar hoje. 10 horas não, nós vamos fazer 12, porque a lei só nos permite conduzir aqui em Portugal 10 horas no aplicativo de motorista, tá? Mas geralmente vai acho que dar 12 porque tem uma horinha aí de almoço ou lanche que a pessoa vai fazer, as paragem pra tomar um cafezinho, né? Tem gente que conduz direto aí, não, eu paro, tomo umas cafezinhas, as idas no banheiro, tomar água e por aí vai. Vou mostrar todos os valores de hoje, vou mostrar se eu vou gastar na rua ou não, que isso entra pra contar, né gente? Vou mostrar também, talvez eu devo aspirar o carro aí, vou mostrar o valor de quanto que eu vou pagar pra aspirar o carro e talvez eu vou lavar, talvez eu vou lavar o carro 12 da manhã, na hora que eu estiver terminando. Enfim, meu nome é Thiago, eu falo diretamente de matozinhos, vamos lá buscar o passageiro, senão aí cancela a corrida e minha taxa que vocês viram aí baixa mais. Tirar a máscara aqui que ainda precisa de máscara. Um passageiro dentro, só que tem passageiro que caga, né? E aí eu, opa, vou colocar aqui aí, direitinho. Aqui aí tem passageiro que chega e eu tô sem máscara, e aí? É complicado, gente, demais trabalho. Vou falar pra vocês uma coisa aqui, nossa, tá balançando demais, esse suporte é muito ruim, mas vai ter que ser assim, né gente? Gente, vocês sabem que eu vivo do, vivia, né, de aplicativo de moto, agora aplicativo de caro, vou tentar fazer aqui do melhor jeito e não vai ficar bom não, não vai, vou ter que parar. Virei o celular e vou ali buscar a memória da GoPro, que eu esqueci. Ai, ai, vida, a gente tá na correria, a cabeça tá querendo doer, isso que é vida de quem trabalha normal aqui. Mas enfim, vamos lá falar um pouquinho do serviço aqui enquanto a gente dirige, sem tirar a atenção do volante. Bom, gente, ó, acabei de pegar ali agora ali, aqui no porto, a gente tá vivendo o verão, a temporada alta de trabalho com os aplicativos de carro ou aplicação é agora próxima aí do verão e um pouquinho depois que passa do verão, ao contrário da moto que eu sempre falo aí pra vocês. É totalmente diferente, né? Os ganhos são totalmente diferentes. Ah, quanto que dá pra fazer? Vou mostrar pra vocês o dia de hoje, tá? Tem gente que vai fazer mais, tem gente que vai fazer menos, mas eu tenho uma ideia de próximo de quanto que eu vou fazer, que eu já rodei, acho que dois, três finais de semana. Então eu já sei mais ou menos quanto que eu vou fazer e no final do vídeo eu mostro pra vocês se chegou próximo ou não. Falando aqui da temporada alta, veio muito turista, principalmente Porto e Lisboa. Eu vou falar específico de Porto, tá? Não vou falar... Caiu o ocorrido aqui, porque eu não tenho muita informação. Então guarda um pouquinho aí, aqui é igual na moto, gente. Pera aí, senão eu perco meu pedido aqui. Meu pedido não, né? Meu passageiro. Já peguei aqui já. Coincidentemente, é próximo de onde? É próximo não, gente. A autocaravana tá pro outro lado. E aí, lasqueira, viu? Falta de atenção. Mas enfim, vem muito turista. Vem muito turista aqui pro Porto. Então é comum você pegar pessoas do mundo inteiro, né? E é comum você ter que falar um pouco de inglês. Um pouquinho, né? Na verdade, o aplicativo, ele em si, ele não exige que a pessoa fale inglês. Mas tem situações que você vai ter que se comunicar com a pessoa em inglês. Por exemplo, uma pessoa que, se eu não me engano, ele dizia era... Não sei se era da Ucrânia ou Rússia. Da Rússia, né? Enfim. Eu tive que tentar comunicar um pouquinho com eles. Por quê, gente? Ela queria ir pra dois destinos, só que ela só tinha colocado o aeroporto. Mas ela não sabia mexer no aplicativo. Eu tive que ensinar pra ela como que mexer no aplicativo pra fazer a alteração do destino. Vamos pegar o pessoal ali. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais. Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais da cidade pra vocês. Se der, né, gente? Senão vai ter que ser assim o vídeo, tá? Bom, vou falar com vocês, né? Tem que saber... Como eu falei pra vocês, né? Tem que saber um pouco de inglês. Inglês e francês agora. Mas depois eu sabia falar inglês. Aí tava me perguntando aonde que era o... Vitaminas. Vitaminas aqui é um local onde vende uma restauração, né? Um restaurante aqui. Como eu trabalhei nas entregas, eu sabia que era no segundo piso. Aí elas perguntaram em inglês. Mas tentei explicar pra elas que era no segundo piso. Que vocês sabem, né? Quem me acompanha no canal já sabe que... Eu não sou muito... Bom de inglês. Mas é o que é, né? Um caçal do passageiro que tá por aqui. E a procura, né, do passageiro. Estou na rotunda. Rotunda aqui, gente, chama-se... É... Rotatória. Mesma coisa aí do Brasil. Aí eu vou buscar ela agora. Vou ter que dar uma voltinha porque ela tá ali. Na rotunda! Ou rotatória. Vamos lá, né, gente? E aí é aquela coisa, né? Aí tá tremendo muito, gente. Esse negócio muito ruim. Aquela coisa. Acabo, querendo ou não, a pessoa tendo que falar um pouquinho. E aí, é aquela coisa. Na prática, você acaba aprendendo alguma coisinha, né? Eu falei a... Eu lembrei que como falava que era no segundo andar. Aí eu falei mais ou menos. Ela entendeu e me corrigiu. Pra falar do jeito certo. Eu nem lembro o que era que eu falei agora. Mas é isso. Vamos lá pegar o segundo... Terceiro passageiro do dia. Bom, pessoal, eu dou uma paradinha agora. Eu tava chamando aí uma atrás da outra. Vou ver se eu deixo um print aí. Vou ver se eu deixo não, né? Eu vou fazer o print agora. E aí, até agora, deu isso daí. São uma hora e meia de trabalho. Eu já falei num vídeo aí... Já expliquei num vídeo aí como funciona o sistema de pagamento, né? Quase igual a Globo, né? Nem tudo que tá aqui no aplicativo que a gente ganha, é o que a gente ganha, tá? Falei como que se faz o cadastro lá. Eu falo mais ou menos aí como que funciona o sistema aí de pagamento. Que aqui em Portugal, ele é bem diferente aí do Brasil. Não faz esse contrato direto... Mas os aplicativos não fazem contrato direto com a pessoa. Ela faz, tipo, uma terceirização, uma plataforma ou frota que se chama aqui em Portugal. Eu tô trabalhando hoje exclusivamente pela Bolt. Tô com um problema aí com a conta da Uber. Não tem 99 aqui, que aí no Brasil tem. Nem tem previsão. Que o pessoal pergunta trabalho de safeta. Ah, quando vai abrir o iFood? Não tem previsão, gente. Aqui tem... Nós temos o Uber, a Bolt e temos o Freenal pra motorista com o aplicativo. Fiz a aplicação na Freenal, já tem quase uma semana. E até agora não responderam nada. Eu vou esperar um pouquinho aqui, que eu tô mais ou menos próximo aqui do Shopping Alameda. É ver se chama. Se não chamar, vamos caçar um localzinho pra poder... É... Ver se tem mais chamadas. Que agora já se for o horário do almoço e agora vai pingando as viagens. Beleza? E aí no verão é isso aí, gente. Olha, dia bonito. Pessoal quer todo mundo sair. No inverno, os ganhos caem bastante. Thiago, vale a pena trabalhar pelos aplicativos? De motorista, eu não sei se vale a pena ou não pra mim, tá? De entrega. Não é que não tava valendo a pena mais, porque eu troquei. Como eu falei pra vocês, cai um pouco. E eu quis fazer... Mudar um pouco, relembrar pro Brasil. Quando eu trabalhava como motorista. É bem legal. Tem algumas coisas diferentes, mas assim... No geral, né? É praticamente o mesmo serviço. Só que aqui tem a diferença que aí no Brasil... É que você sabe que a violência aí... Você não sabe quem que tá entrando dentro do seu carro. Se é um assaltante ou não. Principalmente a pessoa que trabalha aí na madrugada. Como eu trabalhei muito tempo aí, né? Era aquela aflição, né gente? Muito, muito, muito ruim trabalhar assim. Aqui é bem tranquilinho. Eu vi coisas assim de assalviou o pequeno porto uma vez. Em três anos que eu tô aqui. Pode ter acontecido outros podem, mas é complicado. Aqui é bem mais tranquilo trabalhar do que nosso país aí. Infelizmente é isso, né gente? Vamos lá e trabalhar. Olha aí o presente da gaivão. Vamos ver se a gente vai ter o primeiro estresse do dia. O cliente já pediu ali pra poder andar rápido. Domingão, domingão, as pessoas saem atrasadas, gente. É incrível isso. Talvez você vai ter o primeiro estresse do dia. Eu não corro. Apanhar uma multa aí pra qualquer valor de corrida não vale a pena, né? Bom, pessoal. Parando agora pra fazer aquele lanchinho, né? Três horas aí trabalhado. Dá a média aí que no domingo dá. Nossa, que clareza, gente. Nota só, tá forte. 5h16 da tarde. Três horas mais ou menos trabalhado. Porque ficamos um tempinho parado. Vou fazer um lanchinho ali e meia hora a gente volta, né? Porque agora os dinâmicos, ó. Então, dá pra ficar rodando com esse gasólio. Amanhã vai baixar o gasólio. Glória a Deus. Dá pra ficar rodando muito tempo sem dinâmico, não. Até já, hein? Ah, esqueci de falar. Não teve estresse, não. Era conterrâneo ainda, jovenzinho. Esquipa, filha. Sei lá o que quer fazer. Enfim. Correndo. Nem respondi mensagem na hora que falou que tava com pressa. Voltamos aí. Contei com o inscrito ali. Fiquei com vergonha de pedir pra gravar. Ah, gente. Vamos voltar pro trabalho aí. Já pegou a corredinha aqui já. Enfim, dentro da autocaravana. Não acabou o vídeo não, tá, gente? Eu peguei uma corrida ali do lado dela. Falei assim, vamos pegar o cartão de memória. Agora vamos esperar chamar. Vamos ver se eu consigo mostrar mais. Cidade bem que já tá bem tardezinho, né? Sete e tanto. Não sei se vai dar pra chamar muita coisa. Mas vamos voltar pra trabalhar. E aí, meus amigos. Como eu falei pra vocês, né? Já falei nos outros vídeos. Não é que eu falei pra vocês. Já falei nos outros vídeos. De entrega. A pessoa, ela tirar uma base, às vezes, por um dia de trabalho. Só por uma temporada é muito complicado. Por exemplo, primeiro final de semana, pra mim, tem aquela coisa do algoritmo. O algoritmo, eu nunca sei falar, mas é o robô lá. O robôzinho que eu falo no aplicativo, que é do mal. Ele vai impulsionando bastante, né? Então, primeira semana, primeiro final de semana foi assim, top demais. Né? Mesmo eu pegando o jeito ainda de rodar. Olha o final da tarde aí, que bonito pra vocês verem. E o que que acontece? De lá pra cá, também, né? Eu tô vendo que o volume da varífero dinâmica, ela caiu bastante, né? Pode ser que já tá próxima aí do final do mês. Pode ser outra coisa também que... Eu vi muitas pessoas falar que tava aí no La Paul Garvey. Desde tudo fluência, né? A pessoa que começou, vou falar assim, esse final de semana, Ela tem aí uma perspectiva diferente de quem começou naquela semana que eu comecei, né? Quem começou e começa no inverno é uma outra perspectiva de ganhos. Eu sei que os ganhos são bem menos. Mas é isso, né? Vamos ali que eu vou buscar um outro passageiro, né? Eu tava ali parado aí já quase uns 15, uns 10 minutos. Aquilo que eu falei pra vocês também no vídeo aí, mais cedo, né? Que às vezes a gente fica 12 horas de condução trabalhado, Mas no final a gente acaba trabalhando 11, 12 horas, Porque fica aí às vezes um tempo parado, Quando tá aí mais devagarzinho, né? Vamos lá. Olá. 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 Praia da Luz? Sim, eu vou lá Você usa uma GoPro para a carro? Desculpe? Você tem uma GoPro Ah, sim É legal Vamos lá Vamos lá Que legal Vocês viram? Você vai lá Você vai lá Não, eu não vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu não vou lá Eu sou a cara Eu vou lá Eu sou o cara Eu sei que ele é muito bem Eu acho que... Não, olha, a rice cereal would be... É cada um cara. Sim, é cada um cara. Mas é todas as pessoas... Acho que as pessoas são muito mais loucantes. Eu acho que as pessoas são muito mais loucantes. Eu acho que elas ficam muito loucantes, chamando de coisas e chamando de roupas. Não, não. Ok, eu vou fazer uma roupa para a minha parte. Não, não. Não, você não vai fazer uma roupa. Mas não é muito me, é mais que outros outros que não são exclusivos. Como... Chego... Chego assim. Não, não. Então, senão eu não vou com eles. E assim, é tão weeeeen. Por quê? Por quê não ela não vai com a menina? Porque ela não gosta de ficar com a menina. Ela não gosta de ficar com a menina. Sim, é verdade. É verdade. . Por isso Rihanna, você tem uma nova família. Ela é. Ela é bem. Eu não sou eu. Eu não sou. Eu sei que ela é interessante. Mas ela é também... Ela é só, ela... Ela estava vivendo com a vida. Ela não era. Não, ela não era... Ela não era assim. Mas ela... E ela... Ela... Ela disse que ela tinha coca, mas ela nunca era, então... Então, ela era muito... Ela era muito esposa, então ela era muito feliz. Você convidou ela ou era assim? Não, eu não me engano, eu não me engano. Ela só me engano, porque ela vive com a sua mãe. Então, ela vive com a sua mãe. Oh, ela... E ela... E ela foi convidada na mãe? Ela foi com uma mãe. Não, eu não. O que é isso? E aí Vamos lá, vamos lá. É uma vez tão séria. É uma vez mais séria. Eu não sei mais você... Eu gosto de, por exemplo, eu gosto de, por exemplo, você é um desfileiro. É um desfileiro. Um desfileiro. Deve ser um desfileiro. Um desfileiro. E aí Eu acho que é muito legal, mas eu acho que é muito legal, mas eu acho que é muito legal. Não é internacional, mas eu nunca sou de lá. Quando eu estou em Chile, eu estou em Suíça. Eu estou em Suíça. Quem está visitando? Quando eu estou em Suíça, eu estou visitando em Suíça. Lately, eu tenho mais tempo em Suíça. Eu estava em Suíça e eu estava em Suíça. Eu estava em Suíça, e eu estava em Suíça. Então, não é muito legal. Vou te ver se você levar 18 meses. Você K repeata o seis anos. Você me olha em Suíça e você vai? É, eu sei, eu sei. É, eu sei, eu sei. Vou te ver. Establishing Do you have a chance? Yeah, absolutely Yeah, where I grew up So you do... Yeah I haven't spent a lot of time A lot of time But... Have you ever got to high school or anything? Before you We just got a lot of education Oh, okay Well, I spent the entire last summer And then We had to go back We did a lot of money kills It depends where you go Where we go In the Moderna, there's like No... Yeah But obviously I'll try to speak So you can speak into them And then answer me in English Because it's like Oh yeah I'll just check Perfect, it's funny Yeah, I do that whole train For like... That's not good That's not good The train right here That's not good I was like just there I was like just there I was like just there Yeah I should have a good Let's just jump here I don't know Yeah Imagine I'm afraid Yeah I don't know That's good I should go on chica tab Everything It's a holiday It looks like it's not bad Do you know Ferragosto? Do you know what Ferragosto é? Do you know what Ferragosto é? It's like a... What actually? Wait, how long are you gonna say? Um... Uh, like... Um... Nooo It's Ferragosto Oh, like, is that? It's like... Oh, 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 like whenever it goes to a sea Ferragosto? Okay, it's like Ferragosto is the 15th And it's like a religious thing, but like Well, I know because everyone travels like Yeah, everyone goes to the beach And everyone goes to Milano Maritima Have you heard of that place? Never, oh gosh Everyone goes to Milano Maritima It has like, the biggest party in Italy It's Ferragosto And a beach But like, where is the new side? Yeah, so... It's pretty much everywhere and... Do you know Liguria? Yeah, everywhere in Liguria It's not happening, but the biggest place It's called Milano Maritima And it's like... But the biggest day is August Yeah, my friends have a house there I like... I like to see if I wanna go over there No, because if I go to Morocco I won't be able to go there Because I will be spending only like Five days when we've met In like a whole year Wait, so he's the one who's The source is here? Yeah, my other source So you don't see him? I haven't seen him so far in like A year... Yeah, quite a lot That looks good That looks good, it's not like... Yeah I don't know I don't know What? What? What's up it is? What's up it is? No I don't know I don't know I don't know It sounds like it's like The 850 That's why it's here like Direct fast Yeah Okay, thank you That's it Okay, thank you Thank you Thank you Thank you You look so you Queasia What I've told you Mclock But there in school There is a area There is a phone call Caes a call That's an area Vem muitos, 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 muitos gringos E aí na escola ali pra esse bato também Vamos lá, né? Daqui a pouco a gente volta Bom, meus amigos do YouTube, chegou a noite aí, ó Eu só pra você ver, ó, tem um dinâmicozinho ali Eu vou ver se eu consigo pegar esse dinâmico aí, ó Geralmente eu não fico correndo atrás não, mas Como eu tô perto Vamos ver se pega uma corriguinha Com dinâmico Vamos ver, vamos ver Tinha dado, tinha desligado aqui o aplicativo E pode chamar nessa área toda aí, ó Ambulância Boa, gente É... Parei, não fui lá pro centro do dinâmico não Tava baixando e aí eu tô bem próximo do dinâmico e não toca nada Vou ficar aqui paradinho aqui, ó Paradinho Tô bem... Tô dentro, assim, quase do raio do... Como que esse dia lá no Brasil Lá do olho furacão Não tá chamando, vou ficar quieto aqui, né? Gastar gasolho à toa, né? Olha aí, gente, olha aí, ó Como é que caiu bastante, tá vendo? Por isso que eu falei que eu não ia pra lá Esperar aqui quietinho Fica aí, caiu Descendo, caiu Dinâmica aqui, ele tá subindo e descendo muito rápido Pausa pro café Pegar um pão ali, que eu tenho quase um mês que tá ali Brincadeira com o pão, outro Cafézinho Em Pará, aqui em Vila Nova de Gaia Próximo agora é shopping É, quantos? Dez e meia da noite Eu acho que não vai ter muita corrida pra agora, agora não Só quando o pessoal estiver saindo ali Que o shopping é fechando, né? Esperar um pouquinho Se não, tá meio devagar, mas tá bom É o que é, né? Tô reclamando não, tá? Tô mostrando a realidade Tá devagar, em comparação aos outros dias Tá todo, gente, colocando direcionamento que chamou a 6km Ou não Vou tomar meu café tranquilinho aqui Bom, meus amigos, vamos ficando por aqui Bem cansado, viu Vou mostrar quanto que deu de quilometragem já Eu vou fazer o cálculo quando eu chegar em casa E vai aparecer na tela agora Nossa, peguei uma viagem Deixa eu desligar o carro aqui Peguei uma viagem Parco Oselo E eu tô mais ou menos É... Quanto tempo? 23 km de casa Né? Vou mostrar um print aí também De quanto que... Que eu fiz até a meia-noite, né? Descontando aquele valor Acho que deu R$199,00 R$199,00, é isso? R$199,95 R$199,95 Menos 38 euros Que foi da noite passada Tá dando R$161,95 Que é a parte até meia-noite Depois de meia-noite Eu fiz mais isso daí R$43,48 Então... Mais... R$43,00 E quanto? E R$48,00 Lembrando pra vocês Vou falar o seu total agora Gastei mais ou menos aí Talvez 40 ou 50 euros de combustível Não tem como falar Porque tá dando ali Deu quanto? Olha lá Tá dando pra focar? Se não der, ali Mais ou menos Meio tanque de combustível Lembrando pra vocês Que os vídeos são apenas informativos Não incentivando Ninguém a nada Tá bom? Beleza? Beijo no coração Te vejo no próximo vídeo Chegamos num valor aí De... R$250,00 Lembrando que é Na melhor época Pra se trabalhar Pra depois ninguém falar Se... Ah, cheguei enganado Isso é só um vídeo Tá bom, gente? Não adianta vir Fazer qualquer coisa Por apenas um vídeo Junta as informações De outros canais aí E se eu puder ajudar Com mais informação Até o próximo vídeo Tchau